E ontem à tarde a Câmara homenageou o grupo musical Os Gonzagas. Eles receberam a Comenda Cultural Ariano Soassuna pelos relevantes trabalhos prestados à cultura de João Pessoa. A proposta foi do vereador licenciado Raoni Mendes. Música boa não tem idade e o grupo Os Gonzagas é a prova de que o bom forró agrada a todos. A banda é formada por jovens que aprenderam em casa a defender a bandeira da música nordestina. Nossas famílias, certo? Elas simplesmente já cultivavam o forró nas festas de São João, de São Pedro, de Santo Antônio. Então, cada um tem esse lado de apego familiar e a família incentivou muito esse lado do forró. Então, foi uma coisa muito natural. Criada há sete anos, a banda tem reconhecimento até fora do país. A outorga da medalha cultural Ariano Soassuna, proposta pelo vereador Raoni Mendes, antes de pedir licença do cargo, só reforça a importância dos Gonzagas no cenário da música nacional e da cultura regional. Os Gonzagas têm tido uma trajetória, principalmente em João Pessoa, que leva o nome a todo mundo. Ele recebeu premiação em vários países, recebeu premiação no Brasil, por defender a cultura nordestina, a cultura paraibana e, claro, a cultura pessoense. Então, a medalha para este grupo representa para nós, desta casa de Napoleão Laureano, um orgulho, um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito. Nós, muitas vezes, deixamos para reconhecer as pessoas quando elas partem. E isso pode ser tarde demais. Reconhecer esses jovens que, com seu talento, com sua música, com sua dedicação, com sua arte, levam alegria, levam verdade, levam cultura, levam história. E esta casa não poderia se omitir de entregar uma medalha de mérito cultural a um grupo que ainda vai orgulhar muito o nosso estado. Foi uma honra muito grande, uma felicidade muito grande. De saber que seríamos homenageados com a comenda Ariana Soassuna. É um reconhecimento não só do nosso trabalho, mas um reconhecimento da cultura paraibana, das pessoas que estão incentivando a cultura paraibana. A sessão solene, realizada no plenário da casa, teve direito a discursos e, claro, muita música. Mais do que um trabalho, viver do forró nordestino é uma alegria para o grupo. Quando a gente reconhece e assume a música como o nosso bem maior, como o que move a nossa vida, eu acho que todos aqui na banda sentem isso e torna isso uma profissão, sem dúvida vale muito a pena. São vários obstáculos, são várias barreiras que aparecem ao longo do caminho, mas momentos como esse, um reconhecimento como esse, é o que dá combustível para a gente continuar nesse sonho. Uma homenagem muito justa, sem dúvida. E durante a sessão ordinária de ontem, a Câmara Municipal aprovou, entre outras coisas, o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. O vereador Benílto Lucena, primeiro secretário da casa, conversou com a nossa equipe e fez um resumo da votação. Vamos conferir. Nós tivemos seis projetos de vereadores em relação a decretos legislativos, como comendas, o talento esportivo para os alunos das escolas municipais, escolas particulares. Tivemos também títulos de cidadão pessoense e tivemos um projeto do Executivo, que foi a parceria público-privada. Esse teve a unanimidade dos vereadores devido à importância dos projetos que poderão ser apresentados na cidade de Opessoa. E apresentamos também uma emenda em relação ao Comitê Gestor da Parceria Público-Privada, uma representação da Câmara Municipal de Opessoa, para que a gente possa acompanhar todos esses projetos, numa transparência clara e objetiva. Sabemos aí a importância desse projeto. Não poderíamos deixar também de fazer aí nossa participação. De parabéns ao prefeito Luciano Cartacho, que seguiu a risca do projeto a nível nacional. E estaremos aí, com certeza, num momento bastante peculiar, apresentando diversos projetos e com a participação, como eu disse, da Câmara Municipal. Projeto aprovado por unanimidade. Esse projeto, vereador do público-privado, o que dispõe ele? Ele dispõe dessa parceria com a iniciativa privada, em vários objetos de execução na cidade de Opessoa. Ele fará com que esses projetos, com a iniciativa privada, com recursos da economia privada, juntamente com os recursos municipais, possam trazer benefícios em todas as áreas da cidade de Opessoa. na questão de infraestrutura, na saúde, na questão do meio ambiente. Então, isso fará com que a gente possa ter inúmeros projetos aí sendo absorvidos pela iniciativa privada e, logicamente, beneficiando aí a cidade como um todo. Bom, e eu converso a partir de agora com o vereador Edson Cruz, do PP. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos os que estão assistindo na TV Câmara nesse momento. Vereador, finalmente saíram as escrituras regularizando aquela situação do conjunto Cidade Verde. Mas está havendo algum problema? As pessoas não estão procurando o setor competente para regularização dessa situação? O que é que está acontecendo? Veja, Sérgio Milson, parcialmente tem algumas escrituras já prontas sendo entregues. De forma que as pessoas não estavam sabendo, estavam sabendo. E agora, definitivamente, o prefeito, a gente definiu tudo, tanto a parte da prefeitura como a parte do governo do estado. E todas as escrituras do projeto Marisa e Cidade Verde ali já estão prontas na SEAB. Os moradores aqui não estão tendo acesso à informação. Você pode se dirigir tranquilamente à SEAB, procurar a SEAB, setor de patrimônio, taxis ou outro lá, e pegar a sua escritura. Você já pode, de imediato, ir atrás e pegar as suas escrituras, para que você possa legalizar o seu comércio, que você possa fazer uma reforma na sua casa. E, definitivamente, você diz, a casa é minha, eu tenho uma escritura. Então, a SEAB já está disponibilizando. Essa luta que a gente fez aqui através dos outros colegas aqui, vereadores também aqui, com relação às escrituras das casas, era um sonho dos moradores. E agora o sonho está sendo realizado. E as pessoas não estão indo buscar as suas escrituras, Edmilson. Está lá. A partir de agora, você já pode pegar a sua escritura na SEAB, e aí, definitivamente, você fazer a sua reforma, legalizar o seu comércio, fazer o que você quiser. A casa é sua. Agora, há um prazo para a pessoa procurar a SEAB, ou a qualquer momento que chega lá, ele consegue ter acesso a essa escritura? No horário das 8h até 17h, é só se dirigir até a SEAB, levando seus documentos, ou se você for contrato de gaveta, ou se você for o primeiro proprietário, você pode levar os documentos pessoais, ir na SEAB, e aí já dá a entrada na sua solicitação de escritura. De imediato, você está recebendo. Não passa as 72 horas, você está com o seu documento da casa lá. E isso é bom você fazer, porque hoje a gente não sabe o que pode acontecer. Eu estou aqui bem, amanhã posso não estar. E aí a gente precisa fazer uma reforma na casa. Aí tem que ter a escritura, não pode fazer. Você quer também, uma questão de uma correspondência também, você tem que ter o hábitos. Então você vai lá, pega toda a sua documentação, para que a gente possa para o próximo passo. Ir até o correio e definir definitivamente aquela entrega também. E ainda tem problema de correspondência lá no conjunto Cidade Verde também. Então, alguns comerciantes, eles faziam outra o quê? Eles moravam em outra localidade, registravam o seu comércio naquela localidade e comercializavam dentro do Cidade Verde. Por quê? Porque ele não tinha a escritura, então ele não podia registrar a sua empresa. Faltava a identidade, né? Exatamente, ele não podia registrar a sua empresa dentro do Cidade Verde. Então, a documentação está pronta. Eu estou, nesse momento, agradecendo aqui os meus pais nessa casa também, pelo trabalho que foi feito em parceria com os vereadores aqui. E a gente, junto com a CEAP e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a gente fez um trabalho em conjunto e está pronto. Toda a documentação, as 6.500 escrituras, inicialmente, do Cidade Verde, Mangabeira e Projeto Maris, você pode já se dirigir à CEAP e pegar a sua documentação, de imediato. Mais um ponto para a nossa Câmara Municipal e, particularmente, para o vereador Edson Cruz, que encampou essa luta aí e foi em frente até conseguir a vitória final. Mas, vereador, estamos falando de Mangabeira e o senhor se queixou esta semana da falta de segurança no bairro. A questão da iluminação também leva à falta de segurança e chegou a pedir também que se construa uma pista para caminhada, quer dizer, uma área para caminhada dos moradores lá do bairro. A questão da segurança em Mangabeira, vereador, o que é que tem preocupado mais? A segurança, pontualmente, melhorou em Mangabeira, né? A gente instalou a DISP em Mangabeira, a gente chegou a fazer até passeata lá em Mangabeira, no mês de junho. Está com a DISP, uma delegacia integrada, Polícia Civil, Polícia Militar, mas tem alguns locais de Mangabeira ainda. Por exemplo, Mangabeira hoje, isso é praticamente um canteiro de obra. A gente está no Cidade Verde entregando agora, começou o saneamento, o calçamento, mas tem algumas situações que precisa melhorar. A iluminação pública da Cidade Verde não é boa. O Energiza tem que fazer uma revisão naquele conjunto também. Precisa também, na principal da Cidade Verde, aquela que quando você chega para o Mestre Civil com a parte por dentro, do Cidade Verde 2, o transporte coletivo foi retirado daquela localidade, e a iluminação está péssima. Então, precisa voltar, porque as pessoas não podem se deslocar quase 12 quilômetros, além do mais, no escuridão. A Energiza precisa fazer uma revisão naquela localidade. No conjunto, ali no Mangabeira 1, na entrada do conjunto, ali é fantástico o que está acontecendo. A gente está recebendo a escola técnica, o shopping que vai ser entregue também ali, aquele shopping que vai valorizar demais, o shopping ali em Mangabeira 1, e a questão do trevo. O trevo de Mangabeira agora, está recebendo ali em Mangabeira o trevo? O trevo de Mangabeira, eu volto até no próximo bloco falar, o trevo de Mangabeira também está trazendo alguns problemas, mas com certeza vai fortalecer e vai melhorar o bairro de Mangabeira. Sem dúvida. Vereador, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas eu volto em dois minutos com o Jornal da Câmara. Não saia lá. Leis Gloriosas pelo Mundo Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. É, existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania. E a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são pra você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Cidadania é saber com as diferenças. Representantes dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias de João Pessoa compareceram à Câmara Municipal durante a sessão ordinária de ontem para reivindicar uma gratificação que, segundo eles, foi retirada dos contra-cheques pela Prefeitura Municipal. Os vereadores Lucas de Brito e Marco Antônio falaram com a nossa equipe sobre o assunto. Os agentes comunitários de saúde estão reclamando do segundo bypass que o Prefeito Luciano Cartacho dá neles. O primeiro foi em relação à efetivação. O Dr. Eduardo Varandas, o Ministério Público do Trabalho, na verdade, como um todo, anos a fio lutou para que eles tivessem o direito a se tornarem efetivados, servidores efetivos do município de João Pessoa. Quando o processo chegava ao seu fim, não havia mais recursos disponíveis. Se a decisão estava transitando em julgado para lhes dar ganho de causa, o Prefeito posou de pai da criança, de autor da efetivação, para lucrar politicamente em cima disso. E agora acontece a mesma coisa com o piso nacional. Uma conquista obtida junto ao governo federal, junto ao Congresso Nacional, de um piso nacional mínimo de R$ 1.014. O que o Prefeito faz? Em vez de manter as vantagens, as gratificações anteriores a esse piso e somá-las ao piso, ele incorpora todas elas no piso e, na verdade, não dá nenhum ganho efetivo salarial ao agente comunitário de saúde, nenhum agente de combate à endemia. As conquistas salariais ocorridas em momentos distintos, primeiro junto ao município da vantagem pecuniária individual, depois junto ao governo federal do piso nacional, elas não podem se fundir e se transformar numa só conquista. São conquistas distintas, obtidas a partir de processos históricos e de luta distintos e que merecem ser somadas, porque essa categoria tem um papel fundamental na prestação do serviço da saúde à população de João Pessoa. Na realidade, o que está havendo é uma confusão nessas informações. Na realidade, não houve perda da categoria. Eu já conversei com algumas pessoas da categoria, já conversei com algumas organizações também da própria categoria. O que houve foi o seguinte, Existia uma gratificação que era dada aos agentes. Os agentes recebiam em torno de um salário mínimo e mais essa gratificação da prefeitura. O que aconteceu? Agora, o prefeito colocou toda essa gratificação que existia na cabeça do contra-cheque. Então, o contra-cheque hoje do agente passou a ser R$ 1.014. Então, todas as vantagens, todos os reflexos do salário, eles estão incidindo agora sobre a cabeça do contra-cheque. Como manda a lei. Então, não houve uma perda. O que é que acontecia antes? Os agentes recebiam em torno de R$ 1.100 no total. Eles hoje recebem um total de mais de R$ 1.200. Então, houve até um aumento de R$ 100 no salário. Agora, a confusão toda, a celeuma, é por conta dessa questão da VPI, que era uma gratificação que foi incorporada a essa cabeça do contra-cheque. Agora, evidentemente, é legítima a reivindicação da categoria, porque quanto mais vantagem para a categoria, melhor. Lógico, para o trabalhador e os vereadores se colocam à disposição da categoria para discutir. Agora, a gente não pode querer uma coisa que esteja além da capacidade financeira e da capacidade de pagamento da prefeitura. Eu acho que as conquistas têm que vir aos poucos. Por exemplo, a grande conquista que aconteceu agora na gestão do Luciano Cartacho, na minha opinião, foi a efetivação dos agentes de saúde. Era uma reivindicação antiga dos agentes de saúde e que a gestão do Luciano Cartacho conseguiu resolver esse problema. Como agora também essa conquista do piso nacional de 2014. Então, a gente tem que acabar com essa história de querer transformar uma conquista numa bandeira negativa. A bandeira é positiva. A bandeira é positiva para a gestão municipal. Bom, o assunto está devidamente esclarecido. E a Cajepa executa hoje manutenção corretiva no reservatório R37, localizado no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Em decorrência dos trabalhos, o abastecimento de água foi interrompido desde as 8 da manhã e só retornará às 8 da noite nos bairros Colinas do Sul e Planalto da Boa Esperança. Mais informações podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115. E a partir de hoje, a conta de energia dos paraibanos deverá ter um aumento de quase 22%. O reajuste foi aprovado na última terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A vereadora Raíssa da César comentou o assunto. Recebo com muita tristeza essa informação porque a empresa já tem um lucro absurdo aqui na Paraíba. Vamos entrar mais uma vez com representação no Ministério Público. Vamos acionar mais uma vez, espero que dessa vez tenhamos êxito, uma CPI, porque é um absurdo uma empresa, além de ter os serviços de má qualidade, ontem dois bairros ficaram sem energia durante cinco horas, foi o Costa Silva, foi o Bessa, na principal da Gemilio Figueiredo e agora esses aumentos. Eu acho que os pais de família, não só de João Pessoa como da Paraíba, não podem estar tirando seu cuscuz, seu ovo, seu pão, seu feijão da mesa para apagar a luz. Vale salientar que naquela investigação que foi feita aqui pela Câmara Municipal de João Pessoa no nosso mandato com relação ao gato, todas as pessoas que procuraram a Câmara foram ressacidas. Todas as pessoas foram ressacidas. Então, era realmente uma cobrança indevida da empresa Energiza e agora a Energiza com esse aumento absurdo. Convocaremos imediatamente uma sessão e em seguida entraremos no nosso mandato com a representação no Ministério Público. E aí eu retomo a conversa com o vereador Edson Cruz do PP, nosso convidado de hoje. Vereador, dando continuidade ao tema da falta de segurança em Mangabeira que a gente estava discutindo ainda há pouco, eu gostaria que o senhor também falasse não só na questão da segurança que é um problema muito sério e urgente, mas também na questão da pista de caminhada. O pessoal está reivindicando isso, né? É, os dois assuntos. Fechando a segurança pública, com relação ali naquela altura da CEAP do girador, foi isolado, então colocou-se uma proteção, então um muro lá de zinco, alumínio, que está isolando a CEAP do conjunto Mangabeira. E por trás da CEAP tem ali o Celso Maris e tem o Eucalipto também e tem as escolas que tem naquela localidade ali e supermercado. Então, os moradores ali, a partir das 18 horas ficou muito ruim, porque ficou escuro. realmente é complicado. A obra é importante, realmente, parabéns ao governo do Estado pela obra. Eu estou querendo só que a construtora sinalize, bota as iluminações para os motoristas que estão passando ali e que seja feita uma iluminação também para o pedestre que passa naquela localidade e que seja colocado das 18 horas às 0 horas uma viatura para poder garantir ali, porque as pessoas descem no ponto ondo num escuridão terrível. e aí pode acontecer assalto, pode acontecer alguma coisa mais grave. O que está acontecendo lá, essa é uma questão, eu tenho ido para a caminhada logo cedo, 4,65 horas, fico vendo o que está acontecendo, não é diferente não aquele trecho que está sendo ali, nós estamos também com um problema naquela altura do CAI, que também foi desativado e que também está servindo para algumas práticas que não é bom para a comunidade. Também, naquela localidade você desce mais um pouquinho, tem um conjunto com a Libri também ali que também está cheio de problema também por causa da iluminação pública e traz problema para a segurança pública. Com relação à área de caminhada é o seguinte, o viaduto, daquele trecho ali está começando a desenvolver agora. Ali tem a ODSOS, tem a Secretaria de Segurança Pública, tem o Fórum, agora a gente vai receber a Escola Técnica Estadual e no futuro próximo também o Shopping do Artesão que vai se instalar ali também. Nós vamos ter o primeiro Shopping de Artesão aqui do município de João Pessoa que vai ser na Ilto Souto Maior também, que vai ser em Mangabeira. Então, ali com o aumento do fluxo de veículo, o que está acontecendo? O pedestre perdeu o seu espaço e ali a partir de quatro horas da manhã as principais de Mangabeira e aí o Souto Maior que vai até a Praia da Penha é mais de quatro mil pessoas fazendo caminhada já de madrugada porque as pessoas vão de seis horas trabalhar então começam a fazer caminhada de quatro horas da manhã. A gente encontra a Mangabeira constantemente ali naquela caminhada no bate-papo. Então as pessoas estão usando apenas um pequeno canteiro mas tem que parar constantemente para poder o carro passar, descer. Então atrapalhou. Então qual a sugestão nossa? Eu já vinha discutindo há muito tempo desde a época de secretário ali na época que não era Corujinha a possibilidade do governo do estado nos doar seis metros para que a gente possa pegar em torno do presídio da média recuar seis metros e aí haja uma parceria o estado doa para a prefeitura a prefeitura faz toda uma área de caminhada e aí a gente pode botar as academias também naquela localidade a equipe de saúde também tirando pressão e aí a exemplo da praia a gente possa ter uma área realmente bacana para a caminhada dos moradores de Mangabeira ali é o coração de Mangabeira inclusive com segurança com segurança guarda municipal guarda municipal a área é de segurança também porque tem os presídios também então ali as viaturas da polícia vai estar com mais constância ali então constantemente a gente vai ter segurança mas pode também ter um aparato da equipe de saúde da família e uma área tranquila porque se você recua a ser método você faz toda a infraestrutura a caminhada vai acontecer de quatro horas da manhã mas vai até meia noite porque tem gente que não pode fazer caminhada de manhã mas pode fazer à noite então a área vai ficar muito movimentada os moradores de Mangabeira e adjacência vão ter uma área bacana para você fazer caminhada algumas pessoas vêm da torre vêm do bancário e bota o seu carrinho ali perto da Secretaria de Segurança Pública e faz caminhada em Mangabeira que é melhor do que ir para a praia então você imagina com a área dotada de toda a infraestrutura então a proposta é essa e eu tenho certeza que não vai haver nem problema nem parte do governo do estado nem parte da prefeitura de entregar esse equipamento para a comunidade de Mangabeira porque o que a gente não pode é perder a área que já existe de caminhada e essa prática de caminhada lá em Mangabeira já é constante o pessoal já faz todos os dias você encontra de madrugada as pessoas fazendo caminhada em Mangabeira e aí a gente precisa levar os praticantes de caminhada para uma área segura com segurança não só não ter que disputar o trânsito com o veículo mas uma área que dentro do coração de Mangabeira que você possa dar uma segurança maior também a esses que praticam caminhada em Mangabeira caminhada é saúde além da segurança é uma prática muito saudável vereador os moradores da região sul a gente hoje está abordando basicamente as questões da região sul ficaram muito satisfeitos com a inauguração da UPA do Valentina e já há uma expectativa muito boa porque foi assinada a ordem de serviço para a UPA de Cruz das Armas o senhor acha que a partir da inauguração também em Cruz das Armas logo que aconteça boa parte dos problemas da área de saúde daquela região inteira estarão solucionados? nunca vai estar solucionado mas vai melhorar bastante até porque a gente já está cobrando a UPA do bancário que vai iniciar também a ordem de serviço também do bancário porque aquela área ali a cidade só cresce para a zona sul a gente praticamente ali tudo que acontece hoje na cidade só vai para a zona sul você vê Mangabeira Valentina, Bancário, Colinas do Sul Paco, Calboy Planalto Boa Esperança Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Monte das Oliveiras e aquela parte do Colina a cidade só vai crescer naquela direção e lógico que não houve um planejamento quando estava construindo é lógico que o hospital que tem ali em Mangabeira não comporta não dá para fazer o atendimento a todo mundo daquela área até porque a gente faz saúde para o restante do estado então a gente recebe gente de Caporã, Pitimbu Conde, Ailandra tudo em Mangabeira e Valentina então a UPA é muito bem-vinda mas precisamos de imediatamente já iniciar aquele projeto da UPA do bancário vai melhorar muito mas nunca a gente vai conseguir definitivamente resolver o problema da saúde porque a cada dia que passa novo loteamento o município de João Pessoa está desenvolvendo assim todo o vapor e com certeza a gente vai ter sempre problema mas vai com certeza combater esse déficit que é o déficit da saúde a gente tem é o problema que acontece no país inteiro mas melhorou bastante com a UPA do Valentina vai melhorar mais a estrutura de um hospital esse modelo é fantástico de UPA entendeu porque você chega você chega em alguns hospitais a dificuldade é a superlotação você tem essa dificuldade a briga constante que alguém até o SAMU parado porque não pode pegar a marca essas coisas então a UPA vem realmente para amenizar o problema de sofrimento da população então a iniciativa é muito boa percebeu-se quando da inauguração da UPA do Valentina que há alguns probleminhas no entorno a questão da infraestrutura isso aí já está sendo desenvolvido prefeito na inauguração o prefeito já identificou o problema já pediu que a CINFRA desenvolvesse o mais rápido possível a infraestrutura em torno da UPA para poder facilitar o acesso porque período de chuva realmente dificulta um pouquinho de acesso e até de estacionamento mas isso vai ser providenciado até porque a localidade ficou excelente você tem no terminal de integração você está na porta da UPA então às vezes você não tem dinheiro de pegar um táxi isso aqui e outro mas você tem um ônibus deixando você na porta precisa ter uma infraestrutura de estacionamento fora da UPA e em torno da UPA também ao calçamento e o prefeito já identificou e já determinou que fosse feito o mais rápido possível vereador Edson Cruz muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Jornal da Câmara eu estou sempre à disposição sou o primeiro a chegar todo dia então sempre que puder me convidar eu teria o maior prazer em estar discutindo aqui os problemas é uma honra para nós vereador muito obrigado o Jornal da Câmara fica por aqui uma ótima quarta-feira e até amanhã o Jornal da Câmara a cidade o Jornal da Câmara